Você quer aprender a controlar o seu estresse? Eu sou a professora Katrin Gritzmar e no vídeo de hoje eu vou te dar duas dicas pra você utilizar pra diminuir o seu estresse. Mas antes disso, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, curte esse vídeo e compartilha ele com seus amigos, porque eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura pra cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Você é estressado? Quer aprender a lidar com esse estresse pra diminuir esse estresse do seu dia a dia? Você sabia que existem plantas que diminuem o estresse? E hoje eu vou te dar a dica de duas plantas pra diminuir o seu estresse. Uma delas, a primeira delas, é o alcaçuz. O alcaçuz tem o nome científico de Glicerisa glabra. E o alcaçuz é uma planta adaptógena. O que é uma planta adaptógena? Uma planta adaptógena, como o próprio nome já diz, é uma planta que faz você se adaptar à situação. Se você se adapta, consequentemente diminui o seu estresse. Então, são plantas que conseguem diminuir o seu estresse e, consequentemente, também diminuir o cortisol do seu organismo, que é o hormônio do estresse, que se eleva quando você está estressado. Então, a primeira plantinha, como eu falei, é o alcaçuz. O alcaçuz tem essa propriedade adaptógena, então ele consegue diminuir o estresse do teu corpo. E também consegue ter a propriedade antioxidante, diminuindo os radicais livres, diminuindo o estresse oxidativo das nossas células. Então, uma ótima planta pra ser utilizada. Você pode utilizar tanto em forma de chá, como o alcaçuz é uma raiz, o chá do alcaçuz deve ser feito por decocção, levar na panela pra ferver. Ou você também pode utilizar ele em tintura também, né? A gente pode fazer a tintura da raiz do alcaçuz pra utilizar ela também. A segunda planta que você pode utilizar pra diminuir o seu estresse é a centela asiática, né? O nome científico dela é centela asiática, né? Então, a centela asiática é outra planta com propriedade adaptógena, também com propriedade antioxidante, que você pode utilizar pra diminuir o estresse do seu dia a dia. Também você pode utilizar em forma de chá, né? Fazer o chá por infusão da centela asiática, ou também utilizar a tintura de centela asiática pra diminuir aí o estresse do dia a dia e você ficar mais relaxado. Plantas adaptógenas, plantas pra diminuir o cortisol, o melhor horário de tomar essas plantas é em torno das três horas da tarde. Porque é o horário que o teu estresse tem que começar a diminuir, né? Pra conseguir, à noite, você dormir melhor, né? Então, vai diminuir o estresse, vai diminuir o cortisol, vai diminuir a adrenalina e, consequentemente, à noite, vai melhorar a sua produção de melatonina pra você dormir melhor. Então, aqui temos duas dicas. O alcaçuz e a centela asiática que podem ser utilizadas pra diminuir o estresse do dia a dia. Claro, você pode tomar de manhã também. De manhã e à tarde. Mas o horário principal de tomada dessas duas plantas é em torno das três horas da tarde. E outra coisa, você também pode associar as duas plantas, tá? Então, você pode fazer um chá da associação da centela asiática com o alcaçuz que vai potencializar os efeitos. Então, você pode utilizar eles tanto individuais, só o chá do alcaçuz ou só o chá da centela asiática. Mas também pode fazer a associação dos dois e tomar uma associação de alcaçuz com centela asiática. Gostaram da dica pra diminuir o seu estresse? Tudo isso eu te ensino no curso Plantas Medicinais 130+, porque eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura pra cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, curte ele também, mas não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho.